E fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo Aqui quem fala é o Barak e hoje estamos de volta para mais um vídeo sobre jogos mobile E hoje eu trago para vocês galera, Lineage 2 Revolution, beleza? Eu volto a jogar o jogo pela primeira vez, eu não joguei ainda esse estilo, essa versão mobile Apesar de ter jogado bastante esse jogo quando ele era de PC, muito joguei esse jogo demais, mano Nossa, vocês não tem noção, eu era muito viciado em Lineage Então agora a gente vai testar, vamos ver como é que está o jogo no mobile Tô jogando aqui no servidor americano, tá galera? América do Norte Lembrando que esse vídeo, galera, eu estou fazendo com o BlueStacks, tá galera? Porque esse tipo de gameplay eu gosto mais de fazer no computador Porque a qualidade fica melhor e o emulador não influencia, além de também o jogo rodar muito mais fluido, tá galera? E também fica melhor para quem está assistindo a gameplay, porque vai ficar melhor para vocês verem o jogo, tá bom? Então eu estou jogando hoje aqui no emulador BlueStacks, eu vou deixar o link na descrição aí Que ele é o melhor emulador de PC, o BlueStacks, né galera? Então quem quiser baixar, o link vai estar na descrição, você baixa o joguinho, instala tudo O jogo está traduzido, está tudo top e ele está aprimorado para o BlueStacks, tá galera? A BlueStacks está com uma parceria com a NerdMible, que é o criador do jogo aí Então vocês vão gostar bastante, vamos lá Primeiro de tudo, quem quiser jogar junto, eu estou no servidor DecamN3 da América do Norte, tá galera? Então você clica ali, muda para a sua região, para a América do Norte Se você não estiver no Brasil, claro, eu que não estou no Brasil Mas se você estiver, vai aparecer a região América do Norte de cara Então DecamN3 é o mesmo servidor que eu estou e o cabine também está, tá bom? Então vamos aqui agora para a criação de personagem, toque para começar Vamos clicar aqui Vamos esperar aqui o loading Entre para o clã e conquista de fortalezas e castelos para ganhar benefícios especiais Muito interessante, isso deve ser tratado a guerra de guilds Para quem não sabe Lineage, ele é um jogo focado bastante em PvP Pelo menos no PC ele era assim Vamos lá Essa é a história do jogo, tá galera? Bastante interessante para quem não conhece Muito bom No país de Bayoum, usurperes arose, forming loose alliances And waging war against one another in a mindless pursuit of power The strongest and fiercest of these factions belong to the followers of Bailith The Dark Lord They believed that they could dominate Aiden through chaos and fear They sought to establish a new empire in Bailith's name They sowed havoc across the land, inciting conflict amongst their enemies This lasted until the emergence of Hardin, a wizard whose power was second only to Bailith Hardin formed the Silverlight mercenaries to stand against the armies of Bailith And changed the tide of war Victory and peace were all but assured But Hardin was betrayed by his two closest advisors Who had been seduced by the dark magic of Bailith Once more, Aiden fell into darkness All would have been lost if it wasn't for Valdir A Silverlight mercenary who resisted the armies of Bailith By uniting the armies of the various kingdoms of Aiden Valdir commanded an army the size of which had never been seen before Every soldier in its ranks was ready to lay down their life To finally end this dark age This is the last stand against the darkness Heroes will rise The revolution has begun The revolution has begun The revolution has begun To Jove the clone To Jove the Denen Castle and that tumultuous age came to a close To Jove the Denen Castle and that tumultuous age came and closed To Jove the Tenen Castle We've reached Topken Island We've reached Topken Island Bem, vamos continuar! Vamos começar para encontrar nosso próprio clã, um que vai ser um líder de Aiden, que seria a terra onde está acontecendo as guerras e vai se passar a história do jogo. E agora estamos aqui na criação do personagem, tá galera? Ela está falando aqui um pouco sobre a classe, né? Tá, então temos humanos, elfos. Gostei do Zeph, hein? Interessante. Interessante os elfos. Acho que o elfo, galera, só vai ter na feminina. Rapaz, que roupinha é? Meu amigo. Pirupit é essa, neném? Temos aqui os elfos sombrios, tá galera? Seriam os elfos da escuridão aí. Beleza, tá aí o bichão louco aí, ó. Que isso, meu guerreiro? Olha isso. Massa. E temos também as ananas, né mano? Não! Anãzinha. Muito top também. Aqui, do lado direito, galera, tem um pouco sobre a história. É, ele nasce, criou os anões a partir da terra, tem físico e fortes e são habilidosos. Eles cultuam o Maffir, a deusa da terra. Aí tem uns elfos aqui. Os elfos sombrios especializam sem magia negra. Eles cultivam a deusa... Chilen? Acho que é Chilen, ou Chilen? Até que a perdição da sua raça os levou a negarem sua fé. Temos aqui também as elfos normais e temos... Os humanos. Olha o humano aí, ó. Caramba, olha a armadura do cara, mano. Que isso, velho. Muito interessante, muito interessante. Aqui você pode ver, galera, os atributos do personagem, tá? Então, dependendo da classe que você for criar, tem a raça melhor para aquela tipo de classe. Por exemplo, os humanos, pelo que eu estou vendo, tem bastante HP, então seria bom para criar um guerreiro. Muito mana power, ataque power, defesa, né? Mas eu acho que para o que eu quero, eu acho que eu vou pegar o elfo. Classe base. Eu vou pegar esse guerreiro aqui mesmo. Porque não um guerreiro, né? É, vamos ver. Vou criar um elfo negro aqui mesmo. Deixa eu ver aqui como é que vai ser aqui o cabelo branco mesmo, vai. Vou criar ali místico. Então, vamos lá, vamos colocar o nome. Tomara que ninguém tenha pego o nosso nome, né, velho? Vamos ver. Esse apelido foi pré-registrado. Se tiver feito o pré-registro, siga as etapas para verificação. Mas, foi eu, eu não lembro. Então, vamos colocar a baraca YT. E vamos tentar assim. Será que já vai? Aí, beleza. Acabamos de criar, então, o nosso elfo negro aqui. Vamos testar, ele é um mago. Vamos para o game, galera. Vamos para o game. Vamos fazer aquela, aquela gameplay. Agora, mostrar um pouco para você da jogabilidade aí. O game está todo em português, tá, galera? Então, quem for jogar, não se preocupe aí, que o jogo vai estar totalmente em português. Isso é muito, muito bom para quem está jogando. Ainda mais um RPG que tem muita coisa, mundo aberto, várias coisas, para você não ficar perdido. A melhor coisa é você... Saber o que está fazendo, né, mano? Bem, então... Então, a gente toca aqui para ir para a missão. O que é que está indo para a missão? Vamos aqui pegar um XPzinho aqui, bolado. Aceitar a missão. Então, beleza. Aqui você aceita a missão, galera. O jogo tem dois modos. Tem o modo automático e o modo manual. O jogo tem dois modos. Se você não gosta de automático, você pode jogar no modo manual. Mas, se você estiver ocupado e quiser deixar o boneco ali fazendo alguma coisa, você pode deixar também o boneco fazer alguma coisa ali no modo automático. O jogo está bem fluido, como vocês podem ver aí. Está bem, bem fluido mesmo. O jogo está bem fluido. O jogo está liso aqui no BlueStacks, tá, galera? Os monstros estão sendo fora de controle. Então, o cara está passando aqui, né? Tá, tem uns lobos causando problemas. Então, a gente vai ter que matar uns lobos aqui, provavelmente. Vamos seguir aqui para os lobinhos. Aqui eu posso andar, tá, galera? Se eu quiser, ó. Vamos ver a magia. O meu personagem, ele é um mago, né, mano Então ele vai ser mais das habilidades Mais de magia e tudo mais Aí, vamos testar aqui Pra gente ver como é que é, né, mano A habilidade número 1 aqui Eu não sei muito bem o que as habilidades fazem Mas a gente tem que matar 5 bichos desse aqui, né, mano Então vamos matar os 5 bichos logo pra gente poder ficar livre Mas, ixi, bati 2, vamos ver Será que vai dar? Essa habilidade Ah, minha habilidade é em área, meu Deus Meu Deus, eu bati no monte Calma, 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 Lobin Calma, Lobin Ah, então toma, toma Toma, toma Toma Morreu Então aqui, galera, olha, eu tô jogando aqui pelo teclado, né, muito mais simples também Vamos voltar aqui pra conversar com esse rapaz aqui Ok Beleza Agora ele já tá pedindo outra coisa Caçada aos ursos vermelhos Aqui, galera, se eu clicar no mapa Eu posso ver onde tá o objetivo Ou eu posso deixar ele ir automaticamente Eu vou deixar ele ir automaticamente pra lá Onde tá os ursos? Aí, ó Aqui, não bater no ursos vermelho Boa Ixi, chamei 2 Acho que eu consigo, não sei Opa, evolui de level, beleza Level 2 Ó, ixi, bati no bicho que nem é da missão, velho Bore Bore, safado Beleza Tô batendo aqui no ursinho Eu consegui atacar ele de longe, será? Ah, mas já não pega tão longe, ó Nossa, agora Agora eu fiz besteira, chamei 2 O gráfico do jogo tá impressionante, galera Opa, que isso? Ô, louco Aqui, tem uma tropide aqui, ó Titulo obtido A aventura começa Vou equipar, vai Vou equipar o tiro também Nossa, o que que eu fiz, gente? Ah, tem as missões Ah, entendi Entendi, então a gente tem as missões Vou me encontrar aqui, então O capitão mercenário Pra gente ver o que que vai rolar Cadê o capitão mercenário? É você? Que isso, rapaz? Que isso? Os oraks, velho Caramba Então, parece que tá rolando uma treta ali no pier, né, velho Os oraks estão invadindo ali Este porto é nosso Provavelmente a gente vai ter que meter a porrada nesses bichos aí também Ah, tem que pegar a missão primeiro Temos um problema Um ork do grupo de invasão está atacando o porto Que problema não, meu nego Vou chegar ali a porrada deles Cadê? Onde? Passando aqui as informações Vamos lá pegar esses orks Vamos enfiar ali a porrada Ah, tem que pegar a missão aqui primeiro Estamos contando a você Beleza Aceitar a missão de novo E agora vamos enfiar ali a porrada, né É isso? Agora é só meter ali a porrada? Toma, toma Toma aqui, negão Lascou, morreu Vamos descer aqui Eu tenho mais um aqui Ah, eu consigo atacar Peraí, peraí Como é que eu estava atacando de longe Ah, eu ataco Ah Eu ataco de longe, rapaz Toma 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 Eu ataco daqui mesmo Eu solto relâmpagos com minhas mãos Minhas mãos de raio Matar mais esse aqui também Morre aí, seu otário Proxa Matar você também Morreu Beleza, faleceu Mais um aqui atrás Vou falecer ele também Já vai morrer E aqui também tem Bora aí, seu lixo Morreu Matar mais esse aqui de baixo também Morre logo, caramba Vamos ter mais um Derrote a escolta orc Nossa, são quatro Eu matei um até agora Quem que é o escolta orc? Ah, é esse bicho aqui, ó É esse Ah, beleza Peraí, aquele ali é lutador orc Esse aqui Aqui a escolta aqui, ó Dois, dois juntos Nossa, eu bati no monte Meu Deus Aê Matei, foi tudo Bora, bora seguir Vamos seguir pra missão, galera Vou ignorar esse bicho aqui O capitão dos Pegaram o capitão do bagulho aí, ó Ah, aqui mostra a distância, galera Quarenta metros a missão Então, beleza Vamos seguir Vamos seguir aqui pra missão emboscada Uma missão principal Então deve ter missões secundárias também Achei de bicho aqui, mano Batei nesse aqui Batei naquele ali também Morreu Morre aí, seu lixo Morre aí, seu lixo Morre você também Morreu Acabou? Que isso? Tem um monte Eita, tem um grandão Eita, esse é chefe Capitão Capitão das tropas Órquicas Vai morrer também Toma Caraca, não perdi minha vida agora, hein Minha vida tá aqui em cima, galera Aqui, ó Ah, eu andei sem querer Toma Morre, seu lixo Morre Morre, rapaz Acertei Acertei Aê Já era, neném Ó, vai Beleza Ganhamos Ganhamos Uma bolsa Ah, legal Quando eu vou ler Mostra aqui, ó É... Episódio 1 Ah, passamos de episódio Tem episódio Então as missões são de episódio, tá galera Vamos continuar aqui Bastante interessante Tô gostando Gostando bastante do jogo E agora vamos ver aqui O que que é isso aqui do game, velho Ixi Tenho isso Ah, isso aqui são as forges Entendi Ó Usar Aê, ganhamos um cajado Agora vem cá Clica no cajado E comeu aqui Equipe Ô, louco Esse é melhor, parece, velho Isso aqui é melhor Ah, quando tá com a setinha pra cima Entendi Entendi, galera Muito top, ó Eu posso aproximar meu boneco aqui Eu vou afastar o meu boneco lindão Muito bonito Como vocês podem ver aí no vídeo do Gameplay Muito bonitas bonecas Aqui temos os canais Então se eu quiser trocar de canal Eu posso clicar aqui Tem vários canais Então, galera Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado da Gameplay Se você gostou, mano Deixe o like, seu favorito Não se esqueça de inscrever no canal Pra mais vídeos como esse Eu vou ficar com esse vídeo por aqui E depois eu vou trazer mais vídeos aí Do Lineage Tem que evoluir aqui Tô bem fraco ainda no game No começo, galera As missões não são tão interessantes assim Como muita gente acha Porque é um RPG ou M1 Como todos os outros Mas no final é onde começa a ficar bom, galera Quando começa o PVP As tretas As guerras de guild e tudo mais Então se você gostou Deixe o like, seu favorito Não se esquece de inscrever no canal Pra mais um vídeo como esse, galera Lembrando O link do BlueStacks E do Lineage Vai estar aqui na descrição do vídeo Primeiro link na descrição Então fique ligado aí Muito obrigado Um abraço Eu vou ficando por aqui Valeu, tchau